Música Meu nome é Tassiano Gonçalves, professor e biólogo E atualmente aqui na Secretaria de Educação Sou coordenador do núcleo pedagógico das disciplinas de biologia e ciências Desde criança eu sempre tive paixão em aprender e sobretudo ensinar E eu percebi que o caminho mais adequado para isso seria por meio da docência Quando a gente tem a oportunidade de ter um grupo de alunos nos ouvindo Essa talvez seja a maneira mais interessante para que a gente possa ensinar e aprender também Eu gosto de trabalhar com projetos porque eu acredito que o projeto é uma das alternativas para a educação do século XXI Quando a gente trabalha com projetos nós utilizamos aquilo que o aluno julga importante para a sua vida Mas nós podemos colocar os conteúdos que são fundamentais Enquanto professor eu trago para a realidade do aluno esses conteúdos A ideia de construir a casa da vida surgiu há cerca de oito anos Quando já biólogo trabalhando com a questão ambiental Pude notar uma grande quantidade de lixo muito próximo à escola Realidade essa que os alunos também observavam E um dos alunos quando a gente pensou em fazer algo Disse, mas professor Tassiano E aquela quantidade de lixo que nós temos E a partir dessa reflexão do lixo nosso de cada dia Que surgiu a ideia Mas era uma ideia embrionária O que fazer com o lixo? Nós através de pesquisas e de materiais que nós poderíamos reutilizar Optamos por trabalhar com o que tinha em grande quantidade no bairro Que era a embalagem longa vida Os alunos, primeira coisa, eles separam, arrecadam Tem a fase de arrecadação desse material Onde tem todo um envolvimento da comunidade Com o envolvimento dos pais que auxiliam nesse processo Depois da fase de arrecadação tem a fase de limpeza do material Onde dividimos em grupos menores Após a limpeza começa a construção das fileiras da casa Começam a construção E a partir daí Os alunos perceberam Que era necessário O envolvimento de outras disciplinas Mas de uma maneira natural Não de uma maneira engessada Onde o projeto já vem De uma forma pronta Onde o aluno é obrigado a trabalhar com outras disciplinas Eles perceberam na prática Que sem a matemática Nós não conseguiríamos construir a casa E perceberam que sem o conteúdo de geografia Muito menos Porque envolve diretamente as questões ambientais E se nós não utilizássemos os princípios químicos Que envolvido com o professor de química Nós nunca montaríamos uma casa E utilizar a embalagem como um isolante térmico Assim como foi feito E desta forma Naturalmente O aluno percebendo A importância E a funcionalidade De diversos conteúdos De disciplinas diferentes Eles puderam levar isso Para uma maneira prática E diferente do que muitas vezes é trabalhado Apenas na teoria Eles puderam contextualizar E trabalhar com um projeto Efetivamente interdisciplinar Dentro do currículo do Estado de São Paulo A maior dificuldade do projeto Foi conscientizar os alunos De que eles precisam ter autonomia E precisam ser protagonistas E muitas vezes Nós professores Temos a postura Até de colocá-los como Coadjuvantes no processo De ensino-aprendizagem E eles Quando perceberam Que eles eram os responsáveis Pela construção da casa E não o professor E que a minha função Enquanto educador Era apenas mediar o processo O processo O processo de construção da casa Foi muito mais dinâmico Porque eles viram Que tinham que assumir A sua responsabilidade Que se um colega não fizesse O outro ia ser prejudicado Que se não tivesse a solidariedade E o comprometimento A casa não estaria pronta Nós optamos Inicialmente Em trabalhar Com alunos De nonos anos Com uma turma Mas o projeto Ganhou tamanha dimensão Que passou a envolver Toda a escola Com alunos De oito Dez anos Até Alunos maiores de idade Dezoito Dezenove anos Alunos do ensino médio É claro que com tarefas distintas Mas o interessante É que os maiores Os mais velhos Ensinavam os menores E também vice-versa Porque os menores Os maiores aprenderam Com as crianças menores Como trabalhar em equipe Como dividir tarefas A sensação de pertencimento De fazer parte E quando eles perceberam Que são capazes Que podem Nós ganhamos o mundo Das nossas crianças Muitas vezes Essas crianças Que vem de todo um processo De vulnerabilidade social Que era a realidade da escola Na primeira oportunidade Que eles têm De se mostrar E mostrar o seu valor Que foi este projeto Eles abraçaram Eles aprenderam A se Valorar Qual o seu valor Enquanto ser humano É interessante Que nesse caso Em especial Depois do projeto Pronto E de que acabou A fase de arrecadação De embalagem longa vida Alguns pais Vieram e me perguntaram E agora O que nós fazemos Com as caixinhas de leite Independente da resposta Que eu teria para eles Essa pergunta Foi um grande ganho Eles passaram a enxergar Que aquilo que nós chamamos De lixo Gera Uma certa preocupação E para algum lugar vai E leva a reflexão O objetivo De que nós tenhamos O desenvolvimento De jovens Autônomos Competentes E solidários Foi atingido Com a casa A Casa da Vida Recebeu uma série De prêmios Primeiro Aqui na região O prêmio Do jornal Moji News Como professor cidadão Recebemos também O prêmio Da Sexta Olimpíada Brasileira Saúde e Meio Ambiente Sendo eleito Um dos seis melhores Projetos do país Pela Fundação Oswaldo Cruz E eu tive a honra De acompanhar De um aluno Ir para o Rio de Janeiro Apresentar o projeto Como forma De divulgá-lo Para professores De todo o país É claro Que os prêmios Foram importantes Principalmente Para os alunos Que tiveram Um reconhecimento Do seu trabalho E que viram Que eles são capazes Mas para mim Enquanto educador Não tem prêmio maior Do que Do que O pai Do aluno Chegar em mim E falar Professor Você marcou A vida Do meu filho Obrigado Por acreditar No meu filho Obrigado Por resgatá-lo Nós não éramos Mais Professor E alunos Nós éramos Companheiros Houve Verdadeiramente Uma Cumplicidade A partir do momento Que nós Empoderamos As pessoas Foi quando eu percebi Que eu ganhei O maior poder Que é a confiança Que é o relacionamento Que é o grande diferencial Não do professor Mas de Não somente do professor Mas de todo o profissional Eu aprendi Que nós aprendemos Com os alunos E que a minha função Hoje Não é apenas ensinar Mas mediar Mas mediar Esse processo De transformação Daquela informação Em conhecimento Perceber Que muitas vezes O segredo Não está Nas respostas E que minha função Não é dar respostas Mas sim Estigar as perguntas Que se eu der Que se eu der a resposta Eu mato o processo Mas é fazer com que ele enxergue Que ele é capaz É perceber que ele Com as perguntas certas Vai ter uma chance melhor Enquanto profissional Enquanto cidadão Em qualquer lugar Que ele estiver Desculpem decepcioná-los Mas eu não tenho milagre Não sou milagreiro E muito menos santo Mas o que eu tenho Para dizer É que Todos nós Seguindo essa linha De raciocínio Do santo de casa Faz milagre Usando Metaforicamente O termo Todos nós Podemos fazer milagres E você já faz O seu milagre Na sua instituição Só precisa acreditar nele E mesmo porque Se o milagre Não for divulgado Ele Nada mais é do que Uma mera ação E quando eu divulguei O meu milagre Em respeito aos meus alunos Ele passou a ser chamado De milagre Mas está em cada um de nós Em cada um de vocês Que acredita No seu potencial Na sua potencialidade Na melhoria Na qualidade profissional No respeito ao próximo E sobretudo No ser humano Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto